Corrê! Rapaziada! A alimentação base dessa ave, em um ambiente normal, na natureza, ele come frutas, sementes e insetos. Então, uma das coisas que a galera não pode esquecer de servir para essa ave em cativeiro é a sementeira de capim. Cementeira de capim como braquiara, mião, marmelo, paenso rosto do mato, capim tiriri que você pode dar e fornecer para ele também. Pendão, entre outros, tem um capim pé de galinha, você pode tentar fornecer para ele também. Tem outras sementeiras de capim também que eu não estou lembrando agora, mas se você conhecer, você pode tentar incrementar na alimentação dele também. Não tem problema nenhum, desde que você lave bem. Outra coisa, que tipo de fruta que você pode fornecer para ele? Você pode fornecer para ele banana, maçã, laranja, goiaba. É sempre bom, cara, diversificar. Nunca ficar só numa fruta. Tente sempre diversificar para dar uma fruta diferente, para estimular a ave, sabe? Para fazer ele ingerir também vitaminas diferentes, sabe? Estimular a ave com frutas diferentes, isso é muito bom. Outra coisa também, a galera começa às vezes a criar um pássaro que come inseto, aí começa a criar em cativeiro e não fornece um inseto. Por isso que muitas das vezes o pássaro acaba dando peito seco, adoecendo com facilidade, porque a ingestão de proteína dele é baixa demais. Então é interessante você manter o inseto vivo na alimentação dele, tá? Como tenebro, grilo, cupim, mariposa, ele come pequenos artrópodes, barata ciméria, barata headhunter, sabe? É muito fácil, cara. O mais fácil que você vai achar para alimentar ele é o tenebro, tá? Mas se você conseguir diversificar, dar um inseto diferente aí, sabe? Aquele esculpir que aparece voando de vez em quando em alguns lugares aí, você pode fornecer para ele também. Ah, se você não me engano, a galera chama de Tanajura, mas não é aquela que tem um bundão não, é aquela que são um pouquinho mais fininhas. Eu esqueci o nome desse inseto, qualquer coisa eu vou deixar a foto dele passando, para vocês verem que tipo de inseto que é muito bom também. Eu acho que é o inseto Siriri, o nome dele, tá? É muito bom fornecer para essa ave também, tá? Em questão de base alimentar em cativeiro, você vai ser basicamente a ração estrusada e a mistura de semente, tá? Que ração estrusada que você vai fornecer para ele, tá? Como é um pássaro que come inseto e come fruta e algumas sementes, você pode fornecer para ele a ração estrusada de Caná da Terra, a ração estrusada de Chessang, Trincaferro, Corrupião, Sabiá, Pássaro Preto, sabe? Esse tipo de ração dessas aves vai encaixar muito bem como base alimentar do Sai Canário, tá? Que tipo de mistura de semente você vai fornecer para ele, tá? Você pode fornecer mistura de semente para Caná da Terra, mistura de semente de Curió, mistura de semente de Coleiro, tá? Logicamente, a ração estrusada de pássaro é igual a gente, tá? Ele também tem um gosto, tem preferências, tá? Você vai, é só questão de você se adaptar com a ave. Se você fornecer uma mistura de semente que você viu que ele desperdiçou demais, com o tempo você vai formando a sua própria mistura. Lembrando que o albiste tem que ser sempre uma porção a mais que as outras sementes, tá? Cara, em questão de farinhada, tá? Em questão de farinhada você pode fornecer para ele uma CC2030, tá? Que tem bastante, tem uma ingestão de proteína muito alta, muito boa. Só que você também tem que maneirar, não dá tipo um mês todo, porque senão o pássaro pode engordar, tá? Principalmente se ele não estiver entrando no voador, tá? É uma farinhada, uma farinhada é uma ração da Biotron Insetos, tá? Tá escrito na embalagem Biotron Insetos. Geralmente essa ração é mais para trinca-ferro, mas você pode incrementar para ele também, tá? É, lembrando também que não pode abusar, não dá o bicho todo também. Sempre tipo, dá uma semana sim, uma semana não. Geralmente ração farinhada, por ela ter uma ingestão de proteína bem alta, tá? Se você fornecer demais ele engorda, tá? Então é interessante você fazer meio que passar uma dieta para ele em questão de farinhada, tá? Outra coisa rapaziada, tente sempre manter na gaiola uma areia calcária, um osso de ciba, um brite mineral, por quê? A areia calcária, tá? Ela tem carvão ativado, casca de ovo, sabe? Tem a areia tratada, então ela vai ajudar na digestão da sua ave, sabe? Porque o pássaro precisa ingerir um pouco de areia para ajustar na digestão dele, para ele moer o alimento que ele está comendo e vai assim fazer a digestão mais rápido, tá? Fora o casca de ovo, o carvão ativado que também vai limpar o organismo dele, vai calcificar a sua ave. O osso de ciba vai ajudar a molhar o bico, vai ajudar também a calcificar a sua ave, tá? Então só tem a somar, beleza rapaziada? Outras sementes também rapaziada que vocês podem estar fornecendo para essa ave também é perila, mileto, canjiquinha, senha, tá? Tente também incrementar esse tipo de alimentação para ele também, tá? Você pode fornecer para ele também, cara, um chuchu, um milho verde, peterraba, gigiló, perinjela, folhas verdes também é muito bom, tá? Como couve, ameirão, serralha, tá? É muito bom também você fornecer bastante folha verde também que não engorda, tá? E ajuda a vitaminar a sua ave também, beleza rapaziada? Cara, não tem segredo, é basicamente isso. Se eu esqueci de alguma coisa, eu faço um segundo vídeo passando mais dicas dessa ave também, tá? Então comenta aí o que você precisa saber dessa ave aí que eu trago no próximo vídeo, beleza rapaziada? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like para ajudar o canal. Valeu, falou e é nóis! Tchau! Tchau!